Veja nesta edição, servidores municipais de saúde de Belém entram em greve por tempo indeterminado. Amanhã termina prazo de licenciamento de veículos com placas de finais entre 76 a 96. Acidentes com rede elétrica acontecem por falta de conhecimento ou desatenção. Serviço de mototáxi ainda não foi autorizado na capital paraense. Projeto social forma jovens e prepara para o vestibular. Dom Oraní João Tempesta fala sobre visita da imagem peregrina ao Rio de Janeiro. E a Estação das Docas atrai moradores e turistas na capital paraense. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 2 de agosto, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre a greve dos profissionais da saúde. E cerca de 7 mil servidores públicos municipais do setor na capital paraense iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado. A paralisação deve afetar o atendimento nas unidades municipais de saúde e nos hospitais de pronto-socorro municipais dos bairros do Guamá e o Marizal, em Belém. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos e servidores municipais de saúde estão retomando a greve. Para falar sobre isso, eu converso agora com José Raiol, que é do comando de greve. Raiol, por que retomaram a greve? Isso, essa retomada foi porque, infelizmente, a secretária de saúde não negociou na forma como a categoria queria. Infelizmente, eu digo porque quem vai pagar um preço muito maior nisso é a população que sofre. Se a imprensa pudesse adentrar o hospital, e não só aqui, em várias unidades de saúde, iriam ver a realidade que está a saúde em Belém. Falta de tomógrafo, tomógrafo quebrado, na verdade, raio-x também quebrado, a manutenção dos equipamentos, todos indevidamente sendo realizados. Falta de material, de suporte básico, falta de suporte de soro, elevador quebrado, banheiros entupidos. A companhia tem que sair para comprar urinô para o paciente fazer as necessidades. Então, chegou um nível de caos que os colegas, os trabalhadores, de modo geral, a saúde do município como um todo, não conseguem mais conviver com essa realidade. Então, diante dessa demanda, todos os sindicatos reunidos, que isso é ímpar na história desse município, mais a Associação de Servidores Municipais de Belém, chegaram à conclusão que a única maneira de chamar a atenção da imprensa, da mídia, da população e da SESMA, da Secretaria de Saúde e do prefeito, para que ele consiga nos atender. O nosso primeiro ponto de pauta é melhoria de condições de trabalho, nas unidades básicas de saúde, nos prontos-socorros. Além do atendimento, o que mais a categoria reivindica? Dentre essas demandas que são de condições de trabalho, é claro que existem demandas que dizem respeito a necessidades trabalhistas. Aí entra o Vale de Alimentação, que para outros segmentos, como a Educação, como a SESAM, Secretaria de Saneamento, todos os funcionários, independente do horário de trabalho, da carga horária, recebem integralmente. E aqui na saúde, só quem trabalha 12 horas. E tem outros elementos, como incorporação dos nossos abonos ao vencimento, que hoje o profissional se aposenta e não tem esses abonos. Ele se aposenta com salário básico, salário mínimo. Isso é inconcebível. A pessoa passa 30 anos trabalhando para se aposentar com R$ 622. Agora também, Rael, a greve deve se estender por tempo indeterminado. Como é que vai ficar o atendimento? O atendimento, por lei, ele é mantido 30%. Estamos atendendo aqui somente casos de risco de morte, no Guamá, a mesma coisa. As unidades de saúde básicas, elas vão atender só extremamente o necessário, no caso, dentro dos 30% também. Rael, obrigada por suas informações. E Marcos, ontem, em coletiva de imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou sobre a greve. Nós já viemos aí de uma pauta de negociação. O entendimento com a categoria vem sendo algumas situações, alguns pontos de pauta. E alertando também que nós temos duas situações. Uma é o período eleitoral. A própria lei eleitoral, ela faz os princípios de vedações. E também tem algumas situações em que tem que ter colocado aporte de recurso, em que isso é votado no orçamento do exercício anterior. Então, o fato é real. Já houve um compromisso real e legal da Secretaria Municipal de Saúde quanto aportar recurso para o exercício de 2013. Dando a segurança e a tranquilidade de que esses recursos serão disponibilizados para realmente nós sanarmos estas reivindicações. Já que agora, neste momento, nós temos a questão de vedação eleitoral, porque também poderia muito bem estar soando como abuso de poder econômico. E nós temos também a lei orçamentária do município de Belém. Nós sabemos que também os movimentos grevistas, eles têm a responsabilidade também de manter o mínimo necessário para preservar esse serviço. Então, numa hora como essa, nós entendemos que nós temos corresponsabilidades solidárias. E nesse momento, o que nós pedimos que a população realmente viemos a público, colocar esses avanços, colocar o compromisso real de gestão que nós estamos avançando. E colocar muito bem também a captação de recursos que a SESMA fez em um ano, na ordem de 89 milhões. Justamente visando as melhorias que se fazem necessárias. E dentro deste processo, nós entendemos, eu entendo que a própria população, ela precisa desse serviço. E nós temos que garantir, ter a responsabilidade de garantir esses serviços. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Teve início nesta manhã e prossegue até o dia 5 de agosto, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao Rio de Janeiro. A passagem da imagem pela capital carioca, será marcada por celebrações, homenagens e o sírio. E vamos conversar com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dona Ani João Tempesta, que vai falar sobre essa programação especial e a visita da imagem peregrina. Dona Ani. Muito boa tarde, caríssimos ouvintes, caríssimos prescultadores da TV Nazaré. Boa tarde, Marcos Valério. Nós iremos poder falar para toda a nossa querida Pelém, toda a região amazônica. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou nesta manhã, seis e meia da manhã, no aeroporto internacional do Galhão. De lá, nós fomos até a base aérea, onde tivemos a recepção da imagem. E tivemos a primeira missa de acolhimento. Nós concelebramos os campeonais militares, quadros da arquidossese e o arcebispo de Miterói, Dona Ani João Tempesta, que veio pessoalmente para receber a imagem. Logo após a missa, a imagem foi entregue à arquidossese de Miterói. E já nessa hora, já está naquela região de Saquarema, Bacaxá, onde tem a devoção mais antiga de Nossa Senhora de Nazaré, aqui no Rio de Janeiro. Ela ficará na arquidossese de Miterói todo dia de hoje, até amanhã cedo. E amanhã cedo retornará aqui ao Rio de Janeiro, para a Catedral do Rio, e onde começará aqui no Rio de Janeiro, toda a caminhada, visitando as principais regiões do Rio, sete de cariátricos, mas também as igrejas dedicadas na Saquarema de Nazaré. E além do mais, terá no dia 4, no dia do Curadás, o encontro dos padres e toda a nossa arquidossese. Teremos a missa de manhã às 9 da manhã, que a Catedral do Rio de Janeiro transmite, inclusive, com a imagem peripina também junto ao clero da arquidossese. E também a visita aos vários de cariátricos e os sírios, tanto no Remazona Sul, em Copacabana, e no Sino Domingo, como também em Anchieta e no Acari, que são regiões que também têm tradicionalmente o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A arquidossese de Niterói hoje está recebendo, amanhã até domingo, a arquidossese de Janeiro recebe essa imagem peregrina que traz para todos os paraínsicos que são radicados toda a sua fé, religiosidade, alegria, e também para todos os cariocas, uma preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Acho que todos nós queremos colocar nas mãos de Maria para que ela nos ajude a apresentar Jesus Cristo aos nossos jovens que estão se preparando para a Vila de Janeiro, no próximo ano, no ano, daqui a um ano, conteremos aqui a Jornada Mundial da Juventude, Marcos. Então, Taldoroni, muito obrigado pelas suas informações. A maioria dos acidentes com a rede elétrica é provocada por falta de conhecimento ou desatenção de quem está utilizando a energia ou trabalhando próximo à rede elétrica. E para evitar choques e incêndios, é preciso solicitar uma ligação à concessionária de energia. As ligações regulares estão por todo lugar, principalmente no comércio informal, e o risco de acidentes é grande. Qualquer consumidor que precise de energia elétrica procura a concessionária para solicitar a sua ligação. Seja ele um consumidor regular, uma residência fixa, seja um ambulante. Na questão dos ambulantes, a gente acredita que a grande maioria, até porque nós acompanhamos as estatísticas, solicitam a ligação para a CELB. Mas vários, e por isso vocês têm observado isso nas ruas, decidem correr o risco de fazer as ligações por conta própria. Na realidade, eles estão arriscando não somente a vida deles, fazendo essas ligações, mas arriscando terceiros, inclusive os próprios consumidores dos produtos que eles estariam vendendo como ambulantes. Então, qualquer pessoa que observe que a ligação está feita, e isso é muito fácil de visualizar. Geralmente, são feitos ganchos e engatam diretamente na rede da concessionária, e devem denunciar a CELB para que a gente tome as providências. E, principalmente, não usem essas barracas para segurar, sentar, ficar próximo, porque o risco é grande. Somente na região metropolitana de Belém existem cerca de 180 mil ligações clandestinas. A concessionária de energia orienta e fiscaliza. Contudo, os acidentes acontecem. Na última semana, o menino de 12 anos morreu em Salinas, no nordeste do Pará. O garoto estava na praia quando encostou num carrinho de lanche e recebeu um choque elétrico. A descarga de energia foi tão forte que o menino sequer chegou vivo ao hospital. Em todo o Pará, são 250 mil ligações irregulares. Qualquer pessoa que faça uma ligação direta na rede, essa pessoa que executa, ela já corre o risco, até porque é comum eles fazerem isso várias vezes. Então, geralmente, ele coloca a ligação e tira todo dia. E essa ligação é feita com cabos inadequados. Geralmente, quase que a grande totalidade não tem conexão sendo feita na rede. E a possibilidade da barraca ou do local de venda de ambulantes estar energizado diretamente na base de atenção da concessionária é muito elevada. Geralmente, ele enrola o cabo na estrutura que ele utiliza da barraca. Então, uma pessoa que venha se encostar ou mesmo segurar em algum ponto pode sofrer o choque elétrico. E qualquer ambulante pode solicitar uma ligação para as concessionárias de energia através do número 0800-091-0196. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o reajuste das tarifas de energia em todo o Pará. Segundo dados, cerca de 1,3 milhões de consumidores em 143 municípios serão afetados pela nova tarifa do Estado. De acordo com uma pesquisa do Diese, no Pará, o aumento vale para consumidores residenciais e empresariais e ficou em média 13% mais cara. A rede Celpa deverá cobrar dos consumidores residenciais um aumento de 7,49%. Hoje, a Aneel realizou uma audiência pública em Belém para ouvir opiniões e sugestões dos usuários sobre os serviços prestados pela Celpa. Cerca de 27 mil veículos com placas de finais entre 76 e 96 são aguardados para licenciamento sem multa pelo Detran do Pará até amanhã. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, segundo o Detran, o documento de licenciamento do veículo deve ser renovado anualmente para que o veículo possa trafegar nas vias. O documento é de porte obrigatório para a identificação do veículo. Detran alerta também que trafegar com licenciamento em atraso é considerado infração gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro e gera uma multa de R$ 191,54, além do registro de 7 pontos na carteira de quem estiver conduzindo o veículo ou do proprietário do veículo. Para emitir o boleto, basta acessar www.detran.pa.gov.br. E somente pode retirar o boleto do licenciamento pela internet quem tem veículo com capacidade de carga de até 1 tonelada como carros de passeio e motocicletas. Para veículos acima dessa dimensão, é necessária uma vistoria feita em agência de trânsito para obtenção da licença. E voltamos a falar sobre greve agora na educação. Professores da Universidade Federal do Pará em greve há 75 dias promoveram na noite de ontem uma vigília no prédio da reitoria da UFPA para acompanhar a nova fase nas negociações entre o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior e o Governo Federal em Brasília. Os professores reivindicam a reestruturação da carreira e reajuste salarial unificado além de outros 13 itens de classificação dos docentes. O resultado da reunião em Brasília será analisado pelo sindicato da categoria ainda hoje. E o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento deu essa etapa de negociação por encerrada e afirmou que o governo deverá enviar para o Congresso sem alterações a proposta com o novo plano de carreira para professores universitários apresentada na semana passada para o movimento grevista. E uma notícia preocupante sobre saneamento básico. Mais de 90% dos municípios brasileiros não produziram um plano para tratamento do lixo de resíduos industriais. Esse dado coloca em risco a meta do Brasil de eliminar em dois anos os lixões. Previsto em lei, o documento passa a ser exigido pelo governo federal a partir de hoje como contrapartida para liberar recursos da União. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que apenas 291 cidades aprovaram um plano municipal de resíduos sólidos enquanto 197 municípios ainda analisam projetos. Apenas 488 das 5.565 prefeituras se habilitaram a receber dinheiro federal para manejo do lixo. E você acompanha ainda nesta edição o serviço de mototáxi ainda não foi autorizado na capital paraense. O projeto social forma jovens e prepara para o vestibular. E a estação das docas atrai moradores e turistas da capital paraense. O Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançaram o Disque Denúncia das Eleições de 2012. Com o serviço, o cidadão poderá informar irregularidades como propaganda ilegal, compra de votos, participação de candidatos, inaugurações de obras públicas e arrecadação irregular de campanha. Nas eleições de 2010, foram feitas 384 denúncias pelo serviço. O Disque Denúncia Eleitoral atenderá pelo número 0800-096-0002, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Nos 15 dias anteriores às eleições, o atendimento será feito 24 horas, em todos os dias da semana. O serviço de mototáxi no Brasil surgiu na cidade de Crateus, no estado do Ceará, no final de 1995. O Congresso Nacional levou oito anos para regulamentar o serviço. Hoje, os mototaxistas estão presentes na maioria das cidades brasileiras. Em Belém, o serviço já é oferecido à população, mas ainda não está autorizado. Para identificá-los, basta ver o uniforme. Os mototaxis estão espalhados pelas ruas de Belém. O crescimento do ramo atraiu Sidney. Há dois anos, deixou a profissão de motorista e virou mototaxista. Para você ser um mototaxista, você tivesse que te preparar de alguma forma? Com certeza. Tivemos que fazer cursos, cursos preparatórios, direção defensiva e primeiro socorro. O serviço foi regulamentado no Brasil em 2009, mas na capital paraense ainda não é autorizado. Apesar da lei que cria o serviço de mototaxi já ter sido aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito, assim também como o regulamento para concessão do serviço de mototaxi já ter sido aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte do município de Belém e sancionado pelo prefeito, ainda não foi dada a permissão para que as pessoas que vão ser detentoras desse serviço estejam regularizadas. Para validar os serviços, mototaxistas terão que seguir algumas regras. O mototaxista deve ter no mínimo 21 anos de idade, habilitação na categoria A, com pelo menos dois anos de experiência. Esta é apenas uma das normas que serão exigidas caso a profissão seja realmente regulamentada. O curso de especialização é obrigatório para o condutor. A moto deve ter o protetor de perna e a antena com aparador de linha. Este ano, o Conselho Municipal de Transportes de Belém aprovou a regulamentação do serviço. Cerca de 2 mil mototaxistas aguardam o início do processo de autorizações que será concedido pela CTBEL. Há o risco da própria segurança pública porque você não sabe quem é esta pessoa, você não tem referência, não sabe se o veículo dela é registrado, se ela é licenciada, ele está com uma placa, mas você não sabe se aquilo é legal, se ele é condutor habilitado. Por isso que a gente vê também hoje o número de acidentes envolvendo motocicletas tendo aumentado de uma forma assustadora. E esses operadores estão envolvidos diretamente nesse tipo de acidente, dado a condição da clandestinidade. A partir do momento que houver regulamentação, que houver condições de fiscalização, a gente vai poder inibir, porque a fiscalização vai ser tanto por parte do município como por parte do Estado. A importação de gasolina pelo Brasil cresceu 13% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação foi dada ontem pela presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. Segundo ela, a expansão se deve ao consumo crescente no país. Na primeira metade do ano, o consumo de gasolina avançou 7% em relação ao primeiro semestre de 2011. O Brasil importa 15% dos derivados consumidos. No primeiro semestre deste ano, foram vendidos 870 mil barris de petróleo por dia. Um projeto social que atrai jovens e até os mais velhos. Com o eslogan Ser Calouro é Possível, O cursinho preparatório para o vestibular que nasceu na paróquia de São Francisco Xavier não prepara apenas para o vestibular, forma principalmente cidadãos. Um sonho realizado. O cursinho preparatório para o vestibular da paróquia São Francisco Xavier nasceu do desejo dos jovens da Pastoral da Juventude de dar àqueles que estão prestes a fazer a prova do vestibular a chance que eles não tiveram quando se encontravam na mesma situação. A ideia surgiu quando nós passamos por esse processo de vestibular não tivemos a oportunidade de frequentar um cursinho pago. E com isso, nós já dentro da faculdade, dentro da universidade, resolvemos criar essa ideia para ajudar as pessoas que, como nós, não tivemos a oportunidade de fazer um curso para vestibular pago. E também tentar um pouco mudar a realidade da comunidade e incentivar o jovem a ir além. O cursinho tem professores de todas as disciplinas que realizam um trabalho voluntariado. Essa iniciativa que a gente teve é de formar pessoas, principalmente jovens, de ter uma oportunidade na vida socialmente. Uma vez que a gente vê que o jovem hoje, praticamente, anda se perdendo por outros rumos, às vezes não tendo oportunidades. Então, essa é a iniciativa de poder dar aula aqui no nosso cursinho, né? Dando essa oportunidade para as pessoas de ter um futuro socialmente, se daqui a alguns tempos, ser outros profissionais, e ter essa mesma iniciativa que nós tivemos um dia, né? Lembrar, uma vez me ajudaram e eu posso ajudar, né? Como a nossa igreja. Uma igreja que acorde e ajuda as pessoas. Então, essa é a iniciativa de poder dar aula neste local. São mais de 20 alunos que recebem aulas aos finais de semana, pagando apenas uma taxa de R$ 10,00 para a compra dos materiais. Cristiane e Cássio são alunos do cursinho e afirmam que as aulas têm contribuído muito, não apenas pelo preço acessível, mas, principalmente, pela disponibilidade dos professores. Estão me dando muito apoio, qualquer dúvida que eu tenho, eu venho aqui com os meninos, me dão apoio, me dão toda a informação que eu preciso, dúvida. Tudo que eu tenho, eu venho aqui com eles. Eles dão todo o apoio, dão atenção para a gente, porque se fosse não pagar num particular, não ia ter toda a atenção que eu tenho aqui, como eles me dão atenção. Você está na sala, você tem alguma dúvida, ele te tira uma dúvida. Uma vez o professor Demerson, de literatura, me ajudou, que eu liguei para ele com uma dúvida da escola, ele me ajudou a passar, numa prova, que eu precisava tirar uns sete, mas me pudei para a recuperação. Ele me ajudou. É o caso de amizade, de uma boa interação que cada um tem com cada aluno. E, tipo, trato alunos, não como alunos, sim como um verdadeiro amigo e irmão necessitado, que nos pretende ajudar. O cursinho começou aqui, na paróquia São Francisco Xavier, por iniciativa da Pastoral da Juventude, para ajudar os jovens do bairro no ingresso ao ensino superior. Começou assim, dentro da comunidade, mas hoje abre suas portas para todos. Independente de religião, de qualquer outra situação, está aberto o projeto para todos os jovens, e também adultos que queiram participar, que sonham em conseguir um diploma de curso superior. Uma ação que começou este ano e tem dado certo. Para os professores, o melhor pagamento é o carinho e o interesse dos alunos. A recompensa maior vem de Deus, aquilo que nós possamos ajudar os nossos irmãos, e aqueles elogios que nós recebemos nas ruas, em qualquer lugar. Como você me ajudou na minha formação, ou não sei assim, fazer parte de uma formação profissional e educadora. Essa vem a nossa recompensa. O cursinho recebe doações de livros didáticos de ensino médio, resma de papel e toner para as cópias. Também estão abertas as inscrições para a turma intensiva. Mais informações, basta ligar para os telefones 8130-8241 e 9982-8803. A cruz e o ícone de Nossa Senhora, símbolos da Jornada Mundial da Juventude, chegam hoje na cidade de Vilhena, em Rondônia. Eles também passarão pelas cidades de Colorado, do Oeste, Cacoal, São Miguel do Guaporé, Jiparaná e Jaru. Vilhena pertence à diocese de Jiparaná e será a primeira cidade da Amazônia e do Regional Noroeste da CNBB a receber os símbolos da Jornada da Juventude. Uma intensa programação envolvendo a juventude que inclui missas, momentos de oração, palestras, partilhas e shows, está sendo preparada para receber a Cruz da Juventude e o ícone de Nossa Senhora em cada município do Estado. Com 12 anos de existência, a Estação das Docas é um dos espaços que mais refletia a região amazônica. O Complexo Turístico de Belém já assumiu diversas funções ao longo da história. Foi trapiche, porto e hoje atrai milhares de pessoas para visitação e lazer. Um complexo turístico e cultural. A Estação das Docas foi inaugurada em 13 de maio de 2000. Hoje é um bonito espaço de lazer que reúne família, amigos, mas esta orla nem sempre foi assim. Até o século XIX, até o final do século XIX, você tem em Belém os trapiches, né? São pontes de pedra, pontes de madeira que atendiam ao fluxo de navegação que vinha do interior e permaneceu assim até o momento em que você tem o auge do processo de exportação da borracha. Então, com o volume de pessoas, com o volume de carga que está circulando em Belém nesse período, se fez a necessidade da construção de um novo porto. A construção começa no início do século XX, 1901 e em 1909 é inaugurado o primeiro trecho das obras. Este era o porto moderno de Belém. Foi construído no início do século XX para atender às exigências da exportação da borracha que naquele período atingia o seu auge. O novo porto foi construído no padrão mundial, baseado no modelo europeu de portos, contudo, que havia de mais moderno. Mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, o porto ficou defasado e o espaço perigoso. Então, já por volta da década de 1960, ele está extremamente congestionado e ele já está com um problema que ele não consegue mais, devido à baixa profundidade da área, ele já não consegue mais receber os grandes navios. Então, a tendência foi realmente entrar numa descendente. Então, você tem problemas sérios, falta de movimentação e acaba que a área, ele e a área, o entorno, começam a ficar decadentes. Para evitar que o espaço ficasse abandonado, a orla foi revitalizada em 2000, dando ao porto de Belém uma nova função. Uma área privilegiada hoje em dia, uma área urbanizada, onde você tem o acesso para o rio e um projeto, por exemplo, mesmo que sendo de 12 anos atrás, mas se insere num circuito de projetos que ocorrem em várias partes do mundo, como Bilbao, Lisboa, Buenos Aires, que é justamente a revitalização do porto, das áreas portuárias e o acesso à população. 32 mil metros quadrados, dividido em três armazéns e um terminal hidroviário. Hoje, a Estação das Docas é um espaço que congrega gastronomia, moda e cultura. O Pôr do Sol, que é todo domingo com teatro infantil para as crianças. O Pôr do Som, que é carimbó toda sexta-feira, com danças regionais para o público, tudo gratuito. E diariamente nós temos os palcos deslizantes, com músico, trazendo MPB, pop, rock, música ambiente, para o público que vem almoçar, ou jantar na estação. E temos ainda também o Cine Estação, que mensalmente entra com filme novo. Você pode conferir a programação completa na Estação das Docas no site www.estaçãodasdocas.com.br Você pode também assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontramos amanhã na próxima edição. Até lá!